Que o Eduardo Costa canta bem, você já sabe, né rapaz? E que ele é polêmico também, então a gente vai aqui falar dos 5 absurdos do Eduardo Costa. Gê vem aí! Aú! Aú, Tremonito! Bom, eu sou o Melê Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Galera, estamos inaugurando esse quadro aqui, 5 absurdos. Se você quiser ver 5 absurdos de outro cantor, coloca aí nos comentários, rapaz. Então eu vou começar com ele, que é o cara, pra mim, mais polêmico do meu sertanejo. Pessoal, então já deixa o dedo no like, segue a gente no Instagram, se inscreva no canal, que a gente quer bater 270 mil inscritos. E bora para os 5 absurdos do Eduardo Costa. O Eduardo Costa, que é mineiro, lá de Belo Horizonte, já teve uma queda aqui. Porque ele só tem 39 anos. Eu estou passada que ele é mais novo que o meu pai. Ele aparenta ser um pouco mais velho, né? 50 anos no mínimo, vamos ser sinceros aqui, pelo amor de Deus. E olha que ele começou a fazer sucesso com 25 anos. É pouco tempo, se você for para lá pra pensar. São 14 anos aí de sucesso. E pra começar, o primeiro fato aí, não foi polêmico, porém é algo que é difícil acontecer isso com outros cantores. É quando ele começou a sua carreira, como que ele foi descoberto. Eduardo Costa, pra quem não sabe, ele era compositor antes de ser intérprete, né? E ele alugou um estúdio pra ir gravar suas guias. Ele alugou 4 horas de estúdio e ele foi gravar suas guias porque ele ia mandar essas guias pra outros cantores. Eram tantas músicas que ele usou só 10 minutos desse tempo. E o resto que sobrou, ele decidiu gravar músicas que estavam fazendo sucesso no momento. Estãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. E aí ele gravou esse CD no estúdio e deu o CD pra um amigo. Um amigo dele que era caminhoneiro, passava pela cidade, dando, né, distribuindo CD. E na verdade o CD dele, as músicas que ele cantava, não tocava em rádio na época. Apenas em porta-mala de carro, zona, aqueles estabelecimentos mais, né, diferenciados. E aí que aconteceu que ele descobriu que tinha um rapaz que já estava fazendo várias cópias do mesmo CD. E vendendo, né, ganhando um dinheirinho em cima. Com a capa do Zezé de Camargo na capa, né. Não era o Eduardo Costa na capa, era o Zezé de Camargo. Então isso é um absurdo como ele foi revelado aí, né. Rapaz, isso aqui já é o segundo fato. E aí ele gravou aquele CD, começou a fazer um barulhinho, não era a imagem dele. Quando ele colocou, o amigo dele colocou a imagem dele no CD, ele vendeu os primeiros shows. E aí um cara de uma cidade chamou pra ele fazer showmício. Aqueles comícios que os políticos fazem na rua e tem aquele show promocional que vai a galera toda e tudo mais. E aí ele perguntou pro Eduardo Costa quanto que ele queria cobrar no show, né. O Eduardo Costa falou, ah, eu pensei em cobrar uns 500 reais, uns 600 reais mais ou menos pra ele, né. Mas ele falou, ó, vê alguma coisa aí boa pra mim. Vê quanto que, como que tá a situação aí, quanto que pode pagar e tudo mais. É, porque eu acho que na época ele não tinha noção de quanto valia um show dele, né. Não tem noção, porque ele não era cantor profissional. Ele, como um bom vendedor, que ele sempre afirmou ser, foi ali calminho, esperou a proposta. E a proposta foi de 5 mil reais. Ele ainda deu uma choradinha, aumentou pra 6 mil reais os primeiros 10 shows. E no mesmo dia que ele fechou esses 10 shows, que ele apresentou pela primeira vez, ele já fechou mais 10. E foi assim o começo da carreira profissional do Eduardo Costa. E você vê o Piazinho ali, pensando que ele não tinha, ó, mente de vendedor, ele acabou pagando 10 vezes a mais que o Eduardo Costa tinha em mente de vender seus shows. E o terceiro fato está cravado na carreira do Eduardo Costa. Ele gosta de ostentar, né, ele gosta de mostrar no seu Instagram os seus carros de luxo, sua mansão, sítios, roupa de grife. E também, gente, além de gostar de mostrar os itens de luxo, ele também tem muita história com a mulherada, né, muitas namoradas, muitos casos, muitas polêmicas. E ele teve uma fase, assim, do auge da mulherada, que ele falava que ficava com 10 mulheres numa noite só. Você tá de sacanagem, né, Eduardo Costa? Meu Deus do céu, quem patrocinava você era o Azuzinho. Não é possível, não, um trem desse ela faz. Ai, gente, ele afirma que ele já conseguiu ficar mais de 7 horas com as mulheres dentro do quarto, fazendo um show particular. Quem pensa que o Gustavo Lima, que inventou as 9 horas de show, nunca percebeu, né, que o Eduardo Costa, ele já tinha lançado isso há muito tempo. Isso são palavras do Eduardo Costa, não temos como comprovar também, não quero comprovar. É um absurdo também, né? É um absurdo da ciência, assim, é um homem que passou por cima das probabilidades científicas, da anatomia humana. Bom, galera, já o quarto fato aí do Eduardo Costa, cara, esse cara, ele é um mito, assim, ele é um personagem fantástico no meio da música, né, inclusive da música sertaneja. Ele tem muita coisa pra contar. E o Eduardo Costa, ele apoiou muito o atual presidente, né, que ele acabou sofrendo muita rejeição das pessoas que é contra o atual presidente. Ele acabou ganhando boa parte das pessoas, né, porque o público sertanejo tava junto com ele, a maioria. Mas tinha uma galera que não estava a favor e ele acabou sendo prejudicado. Mesmo ele afirmando que não se arrependeu de ser, de ter um discurso, assim, positivo, de explicitar mesmo qual lado que ele estava. Mas ele se prejudicou profissionalmente. Os shows dele, o número de shows caíram muito, dando aí 5 milhões de reais de prejuízo ao todo pro Eduardo Costa. Por questão também desse negócio de política, envolver a política com o trabalho. Acabou que não ajudou muito ele nessa parte. Ele, que normalmente fazia 150 shows no mês, acabou passando para 90 shows no ano ali da eleição e tudo mais. Então ele acabou sendo cortado de algumas festas por conta da razão política. E o quinto fato desse mito aí do Eduardo Costa, rapaz, pelo amor de Deus, ele não gosta não. Mas o cara é... É porque, gente... É sensacional, velho. Eu acho que é desnecessário. É uma figura, tem que ter figuras. Tem que ter figuras assim na música. Não, pelo amor de Deus, gente. Precisa de figuras positivas para a música. É porque eu acho que ele tem alguns comentários necessários acerca das mulheres. Pessoal, eu sou mulher, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Mas ele é caracterizado, gente, por algumas atitudes mais impulsivas. Eu acho que o Eduardo Costa, ele ainda está aprendendo a dinâmica da internet. Que nem tudo se pode falar em comentários e tudo mais. Ele já fez vários comentários sobre a ex-namorada dele, que gerou repertórios aí das polêmicas. Mas uma polêmica que deu para falar, não foi no Brasil. A gente já fez um vídeo sobre, a gente já falou rapidinho dela aqui. Colocar um trechinho do vídeo também, né? Nossa senhora, gente. Deu mais de um milhão de acessos aqui no TV Meu Sertanejo. Exatamente. Foi quando ele foi para os Estados Unidos, rapaz. Ele estava fazendo um show lá. O cara estava com a mulher dele no show. E aí o outro cara veio assediar a mulher do cara. E aí o cara que estava com a sua esposa, né? Foi para cima do cara. E aí o Eduardo Costa, vendo a discussão entre os dois caras, o furo a olho e o legítimo, mandou bater e retirar o legítimo, o marido. Então o marido, além de lidar com o desrespeito com a esposa, aí ela teve que lidar com os tapas do segurança. Segurança da casa lá. E uma vergonha, né? Teve que sair do show. E aí o Eduardo Costa ainda falou que ia ficar com a mulher do cara depois do show. Pelo amor de Deus, Eduardo Costa. Ele é um cara que eu acho que ele é igual o que você falou, né? Muito impulsivo. Deve fritar tudo ali dentro, gente. Os miolinhos, deve ficar tudo fritinho, né? Confere o vídeo aí. Vamos olhar para ele. Aquele é aquele de cabelo que é chiado ali. Para todo mundo, só para olhar para ele. Eu estou querendo te chamar a pessoa. Um cara com a mulher gostosa igual essa, querendo brincar em festa. Isso deveria arrumar um homem. Vamos fazer o seguinte. Tim, por favor, meu segurança, tira ele para mim, por favor. Tira ele para mim, tira, 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 por favor. Resolve aqui para mim, abre aqui para mim, por favor. Isso, 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 isso. Isso, isso. Passa para mim, Edinho. Pula por cima, Edinho, por favor. A moça pode deixar, o rapaz se leva. Deixa a moça aí. A moça deixa aí. Vamos levar o rapaz, vamos levar o rapaz. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Cinco absurdos de Eduardo Costa entre polêmicas e acontecimentos exclusivos. Porque, igual, como ele foi descoberto, é algo que é difícil acontecer em outros lugares, na verdade. É, ele foi descoberto meio que um cantor fantasma, né? Que era o Zezé de Camargo, mas não era. Mas eu achei muito interessante o começo da história dele. Apesar de ser uma pessoa que eu ainda acho que tem que evoluir muito nas questões pessoais e sociais. Mas eu aprovo muito a voz do Eduardo Costa, a trajetória dele aqui na música. Então, assim, pessoal, nada melhor do que ele para abrir esse quadro. Exatamente. Já comenta aí quem você quer aqui no canal, rapaz. Eu sei que vocês vão pedir gostar do livro. Mas pede outras pessoas também para a gente dar uma misturada aqui nesse canal, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o dedo no like. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaz. Segue a gente lá no Instagram, ó. Tamo junto. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho, rapaz. Vamos! Aperta no botãozinho vermelho, rapaz. 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 Obrigado.